Olá a todos! Tem muita gente perguntando o seguinte, Raquel Lira está usando a imagem de Eduardo Campos para uma pré-campanha? É o seguinte, Raquel Lira realmente está colocando foto de Eduardo Campos, ela colocou uma foto dela com o Eduardo Campos numa inserção do PSDB. E aí tem muita gente assustada. Por que ela usou uma foto de Eduardo Campos? Qual é a relação dela com o Eduardo Campos? Para quem não lembra, hoje Raquel Lira está no PSDB, lá é a prefeita de Carbuaru, pelo PSDB. Mas ela já foi do PSDB. Ela foi do PSDB até 2016. Em 2016, ela tentou ser candidata pelo PSDB e não conseguiu. O PSDB disse não. Na época, Eduardo Campos já tinha morrido naquele terrível acidente de 2014. E quem mandava era o PSDB de hoje. Paulo Câmara, Geraldo Júlio, Sileno Guedes, e aí disseram não, ela não vai ser candidata à prefeita em Carbuaru. E aí ela disse, eu vou sim. Foi para o PSDB, foi candidata, venceu a eleição. Venceu a eleição de 2016 e foi reeleita em 2020. Mas até 2016 e antes, em 2014, ela tinha muitas imagens. Ela foi secretária de governo de Eduardo Campos, quando Eduardo Campos era governador. Chegou a ser secretária. O pai dela, João Lira Neto, foi vice-governador. Depois virou governador, quando Eduardo Campos saiu para disputar a presidência da República. Então, ela pode usar sim, porque ela fez parte da história do PSDB naquele período, naquela época. É uma contradição em relação ao que ela defende hoje, por ser a oposição ao PSDB hoje? Talvez, mas você tem que levar em consideração que os partidos mudam. Aliás, Marília Raiz, candidata à prefeitura do Recife, em 2020, ela deu uma entrevista um pouco antes, dizendo que o PSDB não era mais o PSDB de Miguel Arraiz e de João Mangabeira. Então, pode ser que agora a Raquel pode dizer também, aliás, pode ser não, ela pode dizer agora o PSDB não é mais o PSDB de Eduardo Campos, por isso que nós estamos na oposição. A mesma coisa pode dizer Miguel Coelho. Miguel Coelho é o prefeito de Petrolina, é prefeito pela União Brasil, mas ele já trocou de partido duas vezes, três vezes, na verdade, no total, porque ele estava no PSDB, quando ele foi eleito a primeira vez, ele foi eleito sim em 2016 pelo PSDB lá em Petrolina. E aí, depois ele saiu do PSDB, foi para o MDB. No MDB não teve espaço para ser candidato a governador agora em 2022, e aí foi para o Democratas. O Democratas se fundiu com a União Brasil, ele agora é da União Brasil. Então, teve todo esse percurso, mas sim, ele estava lá com o Eduardo Campos, tem foto dele com o Eduardo Campos também, e tem ele, inclusive, falando da saudade de Eduardo Campos em 2015, postando foto. Então, o Miguel Coelho também pode dizer a mesma coisa. E aí você pode dizer, ah, então tudo bem, então dos três, Anderson Ferreira é o único que pode dizer que é oposição de verdade, que nunca foi do PSDB. É verdade, Anderson não foi do PSDB, mas, ao contrário dos outros, ele ficou aliado do PSDB até 2018. Ele, em 2018, ainda era aliado do PSDB, da Frente Popular, e só saiu ali em 2018, rompeu com a Frente Popular e foi para a oposição. Então, ele também tem uma história ali junto, não dentro, mas junto ao PSDB, inclusive, na época que já estava na prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. É uma eleição onde todos vão poder dizer, ah, esse não é o PSDB de Eduardo Campos, dos governos dos quais nós participamos, então a gente pode fazer oposição. E, ao mesmo tempo, o PSDB, com certeza, vai chegar na eleição para dizer, eles estavam aqui e agora estão reclamando porque não tiveram espaço e por aí vai. Então, vai ser uma eleição bem divertida desse ponto de vista também. Nas redes sociais, o pessoal já está reclamando. Tem gente dizendo que eles são socialistas, que já estiveram no PSDB, então tem uma dificuldade com o voto conservador, aquele voto mais próximo de Bolsonaro, nesses palanques de oposição. a gente vai ver como é que, o que é que vai acontecer daqui para lá, como é que o eleitor vai se comportar, porque, apesar de já terem pesquisas rodando por aí, o número de indecisos ainda é muito grande, então é uma eleição ainda muito incerta. Vamos lá!